Aqui, vem a cá. Que foi? Vocês têm a mania muito feia de uma estar falando mal da outra, sabe? Que você, dizendo que ela era quenga... Não, não, não. Você falou, aqui em Penedo tá cheio, dizendo que a vida dela é vim pra Penedo porque tá de casa com o Moringa. Quem disse isso? Você, você sabia? Você, você... Você tava dando a sua cara, viu, pô? Porque, pega aí, pega aí, não fique nervosa, não. Falando de... e outra, viu? Fazendo um negócio de trabalho, fazendo um monte de coisa errada por aqui. Usando H2O, que você... Usou H2O com a sogra ontem. Que sogra? Que sogra e comeu clítoris. Quatro clítoris você comeu. Eu comi quatro clítoris. Comeu ou não comeu? Fala, 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 fala